Salve salve rapaziada, hoje eu trago um videozinho falando dessa Roda da Fortuna VIP edição Anjo Que é basicamente meio que uma pré-venda que você pode resgatar outras vips também Só que eles fizeram um formato bem diferente e eu achei bem interessante Foi um bom diferencial, já que a pré-venda é uma coisa que acontece Desde a primeira VIP nunca teve alguma coisa muito diferente, então essa aqui eu achei bem legal Foram criativos e eu vejo bastante gente gastando bem pouquinho e conseguindo pegar VIP permanente Então eu achei bem legal, principalmente por conta disso Aqui você tem 3 formas de conseguir a M4 permanente Você pode ganhar aqui roletando normal, você pode ganhar naquela lojinha de peça E também enchendo esse Guardião da Fortuna Se você encher ela já vai pra dar conta direto Então bora rodar aqui e depois vamos ver como que ela fica dentro do jogo Vamos ver se a gente dá alguma sorte aqui nessa roleta É rapaziada, com 20 a gente não conseguiu ganhar permanente Vamos dar uma olhada lá no resgate de peça, vamos ver como que funciona isso aqui Ó, tem bastante coisa legal Eu tenho certeza que se você coloca ali 100k de zp e roleta tudo Você consegue pegar um kitzinho legal aqui Bastante coisa legal, tem a copy separada Tipo, se eu conseguisse juntar 120 peças aqui Eu sinceramente não pegaria M4 anjo Eu ia no kit besta de titano Porque olha quantas zips tu vai comprar, tá ligado? Tem esse Borgzera que também que é braba Tem Barret de Diamante Tem AK Vermelho Copyzinha Vale muito a pena você resgatar essas zips que estão mais baratas Copy, principalmente Tem bastante coisa legal aqui pra baixo também Tem o passe, cara, por 10 só 10 caixas vigilantes Mascote Até eu consigo resgatar com 3 aqui Uma caixinha, mascotezinha Vamos deixar aí, depois a gente vê isso aí Vamos dar uma olhada como que fica a semi 4 anjo lá no jogo agora Beleza? Vamos lá Vou colocar uma gameplayzinha de ranked pra vocês Bora Smoking grenade Smoking grenade Smoking grenade Borgz, botãet Smoking grenade Move! Mocla toda, meu Deus! Desse jeito a rankeada vai ser rapida Parece que ta matando com um pouco de tiro A-Site está pronta para jogar Hum... Mais um Toyota Vou meter um X no meio agora, vamo lá Pera, até agora a pessoa não gata parece que eu não saio de jogar Flash bomb! Fire na sala! Ficou aqui na direita Matou O que esse EMI faz? Sei lá Ficou aqui Meio Vamos lá, vamos lá Flash bomb! Smoking grenade Ficou aqui Flávio na sala Ficou aqui M4 Eu acho que serve pra todos, sabe? Acho ela legalzinha, cara E ela tem uma aparência diferente Tem essa luva ai Pega! Missão de sucesso! Blacklist, vindo! Ah, vou tomar banho de certeza! É... Ok, vamos fazer isso! Bom, vamos fazer isso! Bom e bombas! Fale a bomba! Flash bomb! Tem um rixizinho aqui no meio... Ih, ta tudo bem! Matei um ainda, voltei Tô marcando, vamos achar Mais um Missão de sucesso! Blacklist, vindo! 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 Tem um rixizinho lá na parte azul agora Fale a bomba! Fale a bomba! Fale a bomba! Black bomba! Fale a bomba! Fale a bomba! Fale a bomba! Tô marcando! Isso aqui é isso? Não! Tava lá mesmo! Porta azul! Apidão aqui que eu pego ele! Que ó... É isso!